Qual produto tech é o sonho de consumo de vocês? Sonho de consumo, like, produto de tecnologia. Produto tech, sonho de consumo, um avião. Olha em caixa carro aí também. Não, quero avião. Avião? Um avião, um se... Um Erang, um drone. Ah, aliás, agora chama Erang 216, agora tem um novo. Ah, tem mais um? Ele é cabo das pessoas. Qualquer outro, é 184, né? 184. O 216 já tem teste dele já, se fizer vídeo aí, ó. Já estão fazendo teste, com várias pessoas. O povo tá voando já lá. Pô, quero ver. É, 184 também tinha teste, né? Mas agora já tava comercial também. É, acho que eu vi dia pra você ver. O povo tá... Erang... Erang 216. 216. É, teste, é na flight. Caramba, velho, olha aí. É do ano passado, né? É o... Eles já tem permissão pra voar lá na... Olha aí, põe na tela aí, TJ. Põe imagem na tela. Caraca, velho. Olha o estacionamento lá de drone, um monte de drone. Erang lá, Erang lá. Olha isso, velho. Cara, gente, olha isso. É tudo futurista o negócio. Parece que foi desenhado pra... Eu fico pensando numa coisa, cara. No meio do portal. É óbvio que esse drone gigantão aí, ele deve voar com menos hélices. Tipo, imagina. Aquilo ali é o que a gente chama na aviação de... Nossa, esqueci o nome. Tem um excesso de... É, quando você tem... Como é que se chama? Contínio de nome? Não, é... Esqueci o nome disso. Mas é isso. Redundância? Redundância, exatamente. Redundância. Então você... Um avião voa com a turbina só. É processo de redundância. Agora, vamos supor que esse Erang tá indo de um lugar pro outro ali, controlado por... Pela inteligência artificial, não sei o quê. Porque, de repente, ele parte no Urubu. Porque o Urubu tá lá. E aí pega a hélice e acaba com essa hélice. Do lado esquerdo, por exemplo. O que vai acontecer? Vai cair esse negócio, cara. Olha lá, a turma dentro do... Bichinho lá, ó. É mesmo, olha lá. O povo tá voando ali, olha lá. Aí tem dois lá. Esse aí, o 2,5. É muito louco esse negócio, hein. E leva de um lugar pro outro, filho. E aí, dá uma CS. Você chega numa CS e tá tendo teste. Test drive. Você testaria esse negócio? Entraria lá? Tava pensando nisso quando... Vamos cruzar a cidade toda até o deserto e voltar. É, vai ter um trajeto específico, né? Nossa, se fosse, ia ser com um... Eu ia ficar assistindo primeiro. Um monte de gente. Beleza. Eu ia olhar pro céu pra ver se não tem os Urubu. É, isso aí. É isso aí, legal. Volta aí pra gente, trejada. Tchau.